Oi pessoal, hoje eu vim gravar a tag, somos todos perfumólatras que o Adriano Guimarães criou e ele me taguiou. São 11 perguntas e a primeira, qual perfume você mais comprou frascos? Eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi o Florata in Blue. E eu já uso esse perfume há bastante tempo, gosto muito dele, eu já até contei a história dele pra vocês, né, que ele me marcou bastante por causa da minha primeira gravidez, que foi um momento que eu usava ele praticamente todo dia, né. Então o Florata in Blue é um dos meus perfumes preferidos nacionais, eu acho ele fresco, agradável, adoro esse perfume, adoro mesmo. Segunda, qual sua marca favorita? Aí é um pouco difícil, né, porque eu gosto de tantas marcas, de tantos perfumes, de tantas marcas. Nacional é o Boticário, porque eu gosto de praticamente todos os perfumes de lá. Acho que Dior também, importado Dior, eu gosto muito. Gosto muito do Marc Jacob também, é uma marca que eu acho que muita gente não gosta muito, né, porque eu falo que os perfumes são um pouco fracos. Eu achava isso no início também, quando eu comecei a conhecer a marca, mas depois eu comecei a me apaixonar e eu gosto de perfumes leves, né, vocês sabem. Gosto muito também da Burberry, tem perfumes maravilhosos. É difícil escolher uma marca só, né, eu gosto muito da Escada também. Moschino também gosto muito, vou ficar falando aqui a mão de marca, porque eu gosto de tudo. Gosto muito da Laxtane ou Brasil também, que vocês sabem que eu viro e mexo, viro e mexo, eu mostro perfumes da Laxtane, né. Terceira, qual a marca que você menos gosta? Aí o negócio complica um pouco, né. Assim, eu não gosto muito, não que eu não goste de todos os perfumes, tem uns que eu gosto, que eu já até falei aqui no canal pra vocês, deles, né, tem algumas resenhas deles, mas eu não gosto muito da Carolina Herrera. Assim, é uma marca que são os últimos perfumes que eu vou ver, quando eu vou numa loja, sabe, que eu vou testar os perfumes, que eu vou pra conhecer, porque eu vou muito em loja pra ficar cheirando, né. Eu cheiro tudo e saio só com os papeizinhos. Mas é a última que eu pego pra sentir. Se não tivesse ali, não me faria falta, sabe. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Tem perfumes que eu gosto da Carolina Herrera? Tem. Eu gosto muito do Chuan Chuan New York. Muito mesmo, é um perfume que eu usava quando eu era mais nova, até que, hoje em dia, eu comprei novamente. Tem outros também que eu gosto, mas são poucos. Não gosto muito, assim. É uma marca que eu não me... Né? Qual o seu perfume mais subestimado? Acho que qualquer um do Marc Jacob, mas o mais, eu acho que é o Olola. Tem muita gente que fala que é água de chuchu, que não fixa nada, não sei o quê. E mim, ele fixa bastante. Esse daqui já é o segundo... Segundo frasco, não. Esse aqui é o terceiro frasco, porque eu já tive dois daquele rosinha. É um perfume que tem um cheiro... Que eu acho... Gente, eu sou fascinada pelo cheiro do Olola. E é um perfume que muita gente não gosta, acha muito fraco, acha que não fixa. Né? Então, acho que é um dos meus perfumes mais subestimados. Qual o seu perfume mais hiperestimado? Bom, não tenho mais ele. Vou deixar uma foto aqui, assim. Que era o Hypnotic Poison. Eu sei que muita gente ama esse perfume, mas pra mim ele é superestimado, porque é um perfume que muita gente fala muito bem, só que em mim ele não... Já tentei usar, já tentei gostar, sabe? Mas é aquele perfume que não fica muito bem em mim. E eu não acho ele, assim, tudo isso. Não. Eu gosto até mais do Sensueli do que dele. Eu acho que o Hypnotic Poison em mim fica com um cheiro de bronzeador. Acho que a química dele, que não bateu com as minhas químicas, né? Seis. Quantos perfumes você tem na sua coleção atualmente? Bem, aí o negócio é segredo de estado, né? Acho que é segredo até pra mim, porque eu não conto não, gente. Tenho muito perfume, muito mesmo. E tem uma grande rotatividade aqui, porque às vezes eu vendo lá na lojinha do Enjoei, às vezes eu troco. Trocar até que é um pouco, assim, mais difícil. Mas às vezes eu também dou. A minha irmã veio aqui uma vez, levou um monte de perfume. Foi minha irmã, meu pai, minha mãe, levaram tudo. Então, eu não sei. E, gente, desculpa aí, mas eu não vou contar não, porque é ruim do perfume. Sete. Cite um perfume de uma marca fora do radar que você adora. Bom, é esse daqui, que eu nem sei mais qual é a marca. Que, opa! Que é esse daqui, que é o Roseland Love. Esse daqui é o segundo frasquinho que eu comprei dele, porque ele é um perfume que eu acho que ele tem um cheiro muito gostoso. Ele é muito suave, mas a fixação dele é péssima na minha pele. Aqui não tem o nome da marca. Ele é feito na França, ele é um eau de parfum. Esse daqui tem 60ml, mas eu não lembro da marca dele, o nome da marca. Tá? Eu lembro que quando eu comprei, eu não sei se foi na Beleza da Web ou na Época Cosméticos, mas em algum desses dois sites tem ele. Tava dizendo que ele era contra tipo de algum aí, não sei se foi do Nina Hit, mas ali não tem nada a ver, não. Ele tem o cheirinho, assim, meio que de shampoo, de coisa assim, de banho. De sabonete, eu sei lá. Ele é muito gostoso, o cheiro dele, mas a fixação é assim. Não é aquela coisa. Mas eu adoro ele, porque ele tem um cheiro muito bom. Oito. Qual perfume descontinuado você quer muito que volte? Gente, eu queria muito, muito mesmo que voltasse o Trescelli da Avon. Eu adorava aquele perfume. Aquele perfume era... Ele era bem forte, assim. Ele era um floralzão, um floral adocicado. Nossa, eu gostava muito daquele perfume. Trescelli. Tinha outro da Avon que eu gostava também, só que esse é mais antigo, que o nome era... Twist. Acho que era Twist. Era um masculino. Um dos únicos masculinos que eu gostava da Avon. Engraçado que eu me lembro que eu gostava muito desse perfume, mas eu não me lembro exatamente, assim, do cheiro dele. Mas eu gostava dele. Mas eu queria que voltasse o Trescelli. Com certeza. Acho que é um do Boticário também que eu gostava muito, que acho que muita gente não gostou desse perfume, que era o Quasar Fire Feminino. Porque tinha o masculino e tinha o feminino, que era um vidrinho compridinho, assim, vermelho. Gostava também do que esse perfume. Queria que eu voltasse. Mas sei que não vai voltar, porque ninguém gostou. Acho que só eu. Nove. Qual o seu perfume preferido para noites inesquecíveis? Bom, eu gosto muito desse perfume aqui, que é o Armani Cold. Ele é um perfume novo na minha coleção, mas ele é um perfume mais noturno, um perfume mais sensual, um perfume mais envolvente, um perfume bom. Dez. Seat, o seu perfume mais forte e o mais suave? Eu desapeguei de muitos perfumes que são mais fortes, assim, na minha coleção, porque realmente eu uso pouco. Eu gosto muito de alguns, mas eu uso pouco. Então, para deixar, assim, muito parado, eu resolvi desapegar de um monte, né? E eles já foram. Mas tem um aqui que eu não consigo desapegar, até porque o líquido dele amarelou demais e eu acho difícil desapegar de um perfume quando está assim, né? Que é o Angel, né? Aí as pessoas podem falar, ah, mas ele não amarelou, ele está verde. Não, gente, ele amarelou, né? Porque o frasco é azul e o líquido, quando amarela, fica amarelo, né? Amarelo com o azul da verde. Mas ele está amarelado. Impressão que a gente tem que está esverdeado, né? Mas ele continua com o mesmo cheirinho, ele está até um pouco mais intenso, sabe? Eu gosto dele, só que é um perfume que eu uso uma borrifada só, não consigo me encher com esse perfume. E ele vai durar três gerações, né? Esse frasquinho aqui de 25ml, porque realmente eu não consigo. Eu ia desapegar dele, porque eu tenho outra versão um pouquinho mais suave, que eu até gosto mais, que é um aqua. Mas eu não sei, eu acho que esse daqui vai ficar, vai ficar para a posteridade. E o mais suave é esse daqui, que é o Ninfa das Águas, né? Que eu botei ele ali, porque eu faço assim, eu gosto de colocar, eu tenho uma bandeja que fica ali, que fica com alguns perfumes que eu estou usando mais no momento. Aí eles vão acabando, eu vou mudando. Esse daqui eu coloquei ali. Mas ele é tão assim, suave até demais, além da conta, que eu guardei. Ele tem um cheiro muito gostoso. Eu estava até querendo comprar um hidratante, eu acho que tem hidratante dele, para usar junto, porque ele tem um cheiro muito bom. Só que ele não... A sensação dele... Deixa muito a desejar, né? E a última pergunta, se tem um perfume que fica bom em outra pessoa e ruim em você? Bom, eu escolhi o aqua de joia. Mas não é que ele fique ruim. Ele fica mais ou menos, sabe? Aquele outro lá, o Hypnotic Poison, acho que caberia melhor aqui, porque ele fica mesmo com aquele cheiro de bronzeador, sabe? Banana Bolt. Só que... Queria mudar, né? E esse daqui é um perfume que eu adoro. Eu até... Quando ele chegou, eu falei para vocês no vídeo que é um perfume que eu vou fazer ele ficar bom na minha pele. Não sei como, mas ele vai ficar, porque ele é muito bom esse perfume. Para mim, o nome dele casa muito bem com ele, sabe? Realmente é uma joia. Ele é maravilhoso esse perfume. Ele não fica lá grande coisa na minha pele, mas um dia ele vai ficar. Um dia vai acontecer um milagre perfumístico que ele vai ficar bom na minha pele. Bom, então foram essas as perguntas. Espero muito que vocês tenham gostado das respostas. Espero que você tenha gostado também, Adriano. Muito obrigada por ter me tagueado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.